Isso daqui, então, você tem desde os anos 80? Sim. Então, estava junto lá com o RBM? Gravou aquelas que eu ouvi na minha adolescência? Eu procuro ser fiel aos timbres, então, ele está comigo nos shows até hoje, porque não dá para fazer. Com outro baixo fica diferente. Entendi. Não fica com esse ronco. Muito legal. É um baixo muito específico, né? Tanto que ele teve uma queda, não sei nem se existe. Se a fábrica ainda está funcionando. Mas, para esse repertório, assim como alguns sintetizadores e alguns timbres de bateria eletrônica, se tornaram vintage. Eu imagino que, na hora do show, você toque algumas antigas também, porque tem muita gente que gosta de ouvir as músicas do seu tempo. Então, eu imagino que a hora que chega naquela parte do teclado... A gente é absolutamente fiel. O povo vai em delírio. Existem várias correntes, assim. Led Zeppelin, por exemplo, viajava. Em cada show, eles podiam ir para um lado e faziam arranjos completamente diferentes, enlouqueciam e mudavam toda a música. Bob Dylan, ele chega ao ponto de virar de costas para a plateia e mudar tudo. A gente não entende nada o que ele está fazendo. Mas tem gente como Paul McCartney que é fiel ao disco. Ele acha que as pessoas estão ali para ouvir as canções que elas ouviram no rádio, nos álbuns. Então, a gente procura reproduzir fielmente. E essa é a minha linha também. E com a qual a gente vai encerrar agora, fielmente. Vamos fazer a Rádio Pirata. Eba! Rádio Pirata. Da minha adolescência. Desculpa aí, Mauro. Olha isso. Isso é bom do rock'n'roll. Eternamente adolescente. Três, quatro. Abortar navios mercantes Invadir, pilhar, tomar o que é nosso Pirata iria nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o gol Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos De limitar um paiol de bobagens E navegar o mar na tranquilidade Toque o meu coração Faça a revolução O que está no ar Com a Maria O seu mundo Repouso o repouso E deve despertar Mais alto Desportar em cada frequência Há um espaço nosso Nessa decadência Canções de guerra Quem sabe canções do mar Canções de amor Ao que vai virar Quero ouvir o refrão Toque o meu coração Faça a revolução O que está no ar Aquilo a rede de bebê No Holy Ground Repouso o repúdio E deve despertar O que está no ar Ofrecer-se A revolução O que está no ar Esf douza Valeu!